Bom dia, boa tarde, boa noite A dica do consultor de rima hoje é Como você facilitar a sua inspiração na hora de compor Lembrando que você pode escrever o seu e-mail, seu whatsapp no link que tá na descrição Te explico, consultor de moda não, consultor de rima As vezes a gente senta pra compor e as ideias não vêm Quanto mais a gente tenta forçar, menos vem Então qual é a ideia? Sempre tenha um papel, um celular, eu sei que você sempre tem em mãos Seja por áudio, faça um grupo com você mesmo no whatsapp, no message E sempre que você tiver uma ideia que você pode transformar depois em música Você vai lá e anota, grava um áudio com a ideia, grava a frase, grava o verso solto Toda vez que você for compor, você volta ali no seu bloco de notas, no seu bloco de áudios E vê tudo que você pensou durante a semana As vezes você tem uma ideia através de um filme, de uma série, de um livro De uma frase de caminhão, de uma piada, de um amigo De uma frase de efeito do seu voo e por aí vai Garanta que você não vai perder nenhum episódio do consultor de rima Cadastre seu e-mail e também receba o convite para fazer parte do grupo no Facebook Se você é de Piracicaba, quarta-feira agora, dia 13, às 14 horas Na comedoria do Sesc Piracicaba, vai ter a oficina Conversas com Versos Que vai abordar diversos estilos de improviso que tem na música brasileira Que tem no Cururu, no Repente, no Rap E o mais louco, é uma oficina dedicada à terceira idade, à melhor idade Mas não exclui ninguém Então, leva seu vô, leva sua avó Se você que tá vendo aí é vô e vó Leva seu neto, leva sua neta A gente vai fazer uma grande mistura Uma grande bagunça Vai ser o encontro do neto com a avó Como é do Repente com o Rap Como é do Cururu com o Rap E é isso, espero vocês lá Te explico, consultor de moda não Consultor de rima E é isso, espero vocês